Presta atenção aqui galera Estou na guarda aqui do meu adversário É uma posição que estou Rosinha agora nova Estou achando muito bem Detalhe e ideia Segundo os outros braços para todos vocês Estou na guarda aqui Brigando Estou guardando Eu vou puxar o braço bem Pra minha perna também Essa mão aqui Vai entrar aqui Bem fixo Foto é fixo Isso Já está aqui O braço bem Sempre olhar o braço dele O braço Aqui O braço Olha essa função Bom, eu puxei aqui Não vou deixar ele colher o braço Esticado Esticado Estou colado aqui Vou subir Fechar o triângulo Olha o que eu tenho aqui galera Em duas posições Só em uma Não solto daquele jeito nenhum ainda Eu estou puxando a base dele Eu tenho o meu braço Tenho o armiloto Tenho o triângulo Se ele puxar o braço E tem estribulamento Tá? Vem pro lado, ó Estribulamento Terminando só daquela posição Eu vou lá de novo Puxei aqui, ó Um e dois Vem pro lado aqui Agora eu vou puxar Mexiquei, ó Opa Estou bem fechado aqui já, ó Aqui, ó Descalei 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 Volta Solta aqui nessa condição Vocês estão vendo Puxei de novo Segurei Descalei Olha como ele está aqui, ó Opa Vou empurrar o braço dele Puxei do triângulo Vamos pro lado Tá? Volta Puxei Segurei Descalei, ó Descalei Opa Segurei Descalei Só nessa condição Eu estou fazendo muito isso aqui, galera Então vamos treinar com ela hoje? Vamos lá Vamos lá